Ela desce, 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 gosta de ir até o chão Ela fica me olhando com o dedo na boca, descendo no chão Ela desce, 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 gosta de ir até o chão Ela fica me olhando com o dedo na boca, descendo no chão É nesse clima, décima festa do Pânico Compre seu convite antecipado, primeiro lote, 15 reais E ganhe um copinho personalizado do Pânico É, é o mais querido do Brasil Então tá, quero mandar um abraço super especial, tá? Para a dona Nadir Ela falou que é fã do Thiago Eventos Fã do Pânico, é Mandando um abraço também super especial Um beijinho para a Stephanie Também para a Juju Alô, Juju Beijinho do Pânico para a Juju Para a Stephanie e para a dona Nadir Ela passou na Puricultura Conceptos E mandou, falou que é muito fã do Thiago Eventos Do programa Companhia Art Show Beleza demais Quero falar agora da empresa Postnet Pra você que tá precisando fazer um material gráfico Para a sua empresa O cartão de visita A Postnet trabalha com material gráfico Adesivos também, tá? Lembrando que a Postnet Também faz remessas internacionais Você pode acessar o site www.postnet.com.br E conferir todas as promoções Pode estar visitando também Na Avenida Brasil 4.312 No edifício Transamérica Sala 14, tá? Fone 3023-4654 É em Maringá Então, Postnet Pode visitar Fazer seu orçamento Lá você vai encontrar as melhores condições Postnet Postnet em Maringá Agora na hora que o seu radiador Quebrar Faça igual ao Pânico Radiadores Morangueira Nosso amigo Gordão O Pânico esses dias Quis levar o Fusca dele Pra arrumar o radiador Ô Pânico, mas em Fusca não tem radiador Tem? O senhor tem? Você colocou lá um Um padradinho com água, né? Radiadores Morangueira Você pode visitar Tá? Avenida Morangueira 2270 no Jardim Alvorada Então, conserto de radiadores E também Condensador Limpeza de tanques e combustíveis E sódidas em geral Vendas de radiadores novos Nacionais e importados Com um ano de garantia Promoção na limpeza do radiador Grátis Um aditivo Para qualquer veículo Fone 3029-1646 É o telefone do Radiadores Morangueira Em Maringá Então, na hora que você precisar Fazer uma revisão No seu radiador Ou no seu Condensador Radiadores Morangueira Do nosso amigo Gordão É sua Melhor Opção Ô Pânico Nosso programa já está quase no final Tá? Quero falar do tiozinho Lanches Toda segunda-feira No tiozinho Lanches Você vai encontrar Sabe o que? O melhor do Sam e Pagode É Segunda-feira O bicho pega O tiozinho Lanches Com o grupo Com que roupa É isso mesmo, tá? E no tiozinho Lanches Completando 4 anos de idade Quem ganha São vocês clientes, tá? Super promoções, tá? Ó, lanche duplo 3 reais Lanche duplo com bacon Calabresa Ou frango Por 5 reais O cachorrão Com bacon Frango calabresa Por 7 reais E o x-tudo 8 reais Promoção Da batata 7 reais Então Fenomenal Essas promoções Do aniversário Do tiozinho Lanches Avenida das Palmeiras 168 É o endereço É o endereço Disque Lanches 3265-8955 Beleza? Então um abraço Então ao tiozinho A todos os seus clientes E a todos os amigos Do programa Companhia Arte Show Deixa eu ver aqui Já falei Já Então tá Vamos acabar no programa Então quero falar Da seguinte forma Agora aqui Pela sexta Na República Music Hall Tem o melhor Da Eletro Funk Né, Pânico? É E sábado que vem Vai ter a festa da espuma Dia 13 Sábado que vem Vai ter a festa da espuma Na República Music Hall Você pode curtir Os melhores DJs Na melhor casa de Maringá Tá? O DJ Magrão Vai falar Da agenda de Paysandu Eu vou chamar então Um VT comercial Dos eventos Paysandu Com o DJ Magrão DJ Magrão Fala qual é que é Os eventos aí Roda na tela Vai É isso aí Tiago O mês de outubro É só festa No Clube Recreativo E começa nesse sabadão A noite do Cincão Ingresso Só 5 reais O bicho vai pegar Na quinta-feira Véspera de feriado Acontece A festa do CD Os 100 primeiros antecipados Ganham um Super CD Mixado Pontos de venda Na cervejecia Na sexta-feira Feriado dia 12 Tem a noite da gatinha Você não pode perder Mulheres até a 1 da manhã Não pagam ingresso No sabadão dia 13 Eles estão de volta Frequência máxima Um dos melhores Som eletrônicos Da região Com muito som Imagem E iluminação Você não pode perder Esse é então DJ Magrão Falando dos eventos De Pai Sandu No dia 20 Vai ter uma Super Festa Fantasia Em Maringá Na República Music Hall Halloween Fest Fantasy Mais uma Open Bar Também Chique demais Vocês curtiram esse programa A Histeria Open Bar E vem aí a Halloween Fest Fantasy E também a tão esperada Festa do Pânico Dia 14 de novembro Beleza Nosso programa fica por aqui então Agradecendo mais uma vez A audiência E o carinho De vocês Fiquem com Deus Muito juízo Galera Vocês que curtem eventos Por favor Não vão arrumar confusão Não brigam Se beber Não dirija Por favor A família de vocês Ficam muito preocupados Quando vocês vão Para a balada Para os eventos Porque tem muita gente Na maldade Então acabou a festa Vai direto Muta no carro E vai embora Fica marcando na frente Os eventos As boates não Que é meio perigoso Semana que vem Se Deus quiser Estamos de volta Contando com o carinho E a audiência de vocês Beijão Abraço Fui Tchau 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 Tchau